Voltamos a falar das articulações do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, porque nesta quinta ele se reuniu com os sindicalistas na sede do governo de transição em Brasília. Paula Lobão, de volta ao Jornal Jovem Pan. Paula, como foi esse encontro e quais as reivindicações do setor? Oi, Kalina. Olha, quem participou dessa reunião disse que foi uma reunião bem positiva, viu? O presidente eleito Lula recebeu hoje aqui no CCBB essas lideranças sindicalistas para essa reunião. Eles vieram até aqui dizer pessoalmente ao presidente eleito Lula que eles não querem a volta do imposto sindical. O que eles defendem é um novo tipo de financiamento e defendem que isso seja feito entre os trabalhadores e os sindicatos. Seria aí uma escolha em assembleia sobre um novo formato e novos valores. O que também foi discutido nessa reunião dos sindicalistas com o presidente eleito Lula foi o salário mínimo. O que eles trouxeram? Os sindicatos, eles defendem aí que o próximo governo do PT comece 2023 com uma política de reposição, usando o salário mínimo como um instrumento de distribuição de renda. Outro tópico dessa reunião entre os sindicalistas e o presidente eleito Lula foi a reforma trabalhista. Eles defendem a não revogação da reforma trabalhista e dizem que isso é um consenso entre os sindicatos. Reforma trabalhista essa que foi aprovada no governo do então presidente Michel Temer, Kalina. Paula, mudando um pouquinho de assunto, já há data para que a comissão mista de orçamento receba os relatórios setoriais da lei orçamentária anual de 2023. Explica para a gente esse trâmite, por favor. Explico sim, Kalina. É o seguinte, a comissão mista de orçamento do Congresso Nacional deve receber até o próximo domingo os 16 relatórios setoriais para que essa comissão avalia e aprove esses relatórios entre 7 e 8 de dezembro. Então faça o relatório final, a aprovação desse relatório final da lei orçamentária de 2023 até o dia 16 de dezembro. Então precisa aí passar por esse rito, por esse trâmite, cumprindo aí todos esses prazos. Cada relatório, cada um desses 16 relatórios detalha aí uma área do orçamento da União e diz também as emendas que vão ser destinadas aos órgãos de cada uma dessas áreas. No meio desse processo tem uma coisa muito importante acontecendo. Os parlamentares dessa comissão estão aí na dependência e de olho na aprovação da PEC Furateto. Por quê? O que tem a ver? Vou explicar. O orçamento, a lei orçamentária de 2023 já prevê aí 105 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil. Se a PEC Furateto for aprovada no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional como um todo, com esse valor aí de 200 bilhões de reais que o PT está querendo, isso significa que esses 200 bilhões de reais serão pagos, serão destinados para pagar o Auxílio Brasil. Logo, os 105 bilhões que já existem no orçamento para pagar esse mesmo benefício vão estar aí livres, podendo ser destinados para outras despesas. Então os parlamentares estão aí de olho acompanhando essa questão aí da aprovação da PEC Furateto. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, já defendeu, já viu a público dizer várias vezes que é imprescindível que a PEC Furateto seja aprovada no Congresso Nacional para fazer aí a recomposição do orçamento. Ele fala que não tem dinheiro suficiente para todas as políticas públicas do governo federal. Agora tem uma informação que chegou hoje a respeito de uma declaração feita pelo ex-senador e deputado federal eleito do PT, Lindenberg Farias. Ele diz que a PEC Furateto vai ser aprovada no Senado Federal até a próxima terça-feira. Ele fala que ele atribui essa agilidade aí no processo de tramitação à presença do presidente eleito Lula desde que Lula chegou aqui à Brasília no início da semana e tem participado pessoalmente das negociações com as lideranças. Essa PEC aí, as negociações da PEC foram avançando e destravou. Então agora a gente vai acompanhar aí os próximos passos a respeito do orçamento e também da PEC. Calina e Daniel. Tá certo, Paula. Obrigada pelas informações. Começo pelo segundo assunto com você, Serrão. Essa diferença de R$ 105 bilhões do que prevê a lei orçamentária e da PEC da transição, que pretende furar o teto de gastos, eles devem ser destinados a outras despesas. Falamos de R$ 105 bilhões. Então, despesas essas que devem ser bem claras, bem monitoradas. Isso é o que deveria acontecer, mas em Brasília tudo é diferente. Estamos vendo aí até que a mãe de Iná está parecendo que ela está fazendo parte agora do grupo de transição. Está fazendo adivinhações sobre a data em que vai ser aprovada a PEC fura teto. Fala sério, né? Agora, a questão não é necessariamente de falta de dinheiro. O grande problema é a liberdade para utilizar o dinheiro que vai estar disponível. Essa é a jogada. O PT quer a liberdade para gastar como quiser na área social. O cheque em branco. Esse é o ponto. É isso que torna, um pouco até, usando a palavra, indecente essa proposta do fura teto. Fura teto não deveria ser uma discussão séria. Num país civilizado, num país que quer primar pela gestão pública, calcada na honestidade, na transparência, na publicidade do gasto público. E na eficiência também, eficácia desse dinheiro que vai ser empregado. O que eu lembro é dinheiro público. É dinheiro do orçamento. É dinheiro que o Congresso Nacional dá o aval ao Executivo para gastar. Então, é preciso que haja segurança e transparência nesse gasto ou nós vamos para mais uma aventura que vai ser um cheque em branco para uma pedalada que não vai sofrer punição. O golpe é esse. Jorge Serrão quer falar do filme Contribuição Sindical ou Retorno. Quais seriam as consequências da volta, da reativação da contribuição sindical obrigatória? E quais seriam os interesses de Lula em fortalecer esses grupos, os sindicatos? Olha, a sua visão cinematográfica foi fantástica. Porque o que eu vi ali, hoje, dessa reunião muito fofa entre o presidente Lula e seus sindicalistas foi exatamente a elaboração de um roteiro de uma história bem mentirosa. Uma história muito engraçada. Ali, pela reunião, os sindicalistas não querem a volta do imposto sindical. Claro que não querem esse troço para voltar. Precisa de aprovação do Congresso Nacional. E dificilmente haverá clima, situação do governo para isso voltar. Então, o que os sindicatos vêm jogando? No que eles jogam? A criação de um novo mecanismo estatal em que os trabalhadores serão quase que impostos, né? Convidados, entre aspas, a aprovar uma medida que vai tirar dinheiro do salário deles para ajudar os coitadinhos dos sindicatos. Isso será aprovado como? Nas assembleias. E as assembleias, quem controla as assembleias? Os sindicatos. E quem ganha o dinheiro no final das contas? Os sindicatos. E quem paga a conta no final das contas? O trabalhador. Entendeu? Ou precisa desenhar? Esse filme está um filme bem esquisito.